É o DJ Ozaki, ele que tá barulhando Então vem, aquece a buceta na pica Meu bem, você tá com Jedi, não tá com mais ninguém Se bota aqui no baile, fica louca A tropa te leva pro break e taca rola Vem, aquece a buceta na pica Meu bem, você tá com Jedi, não tá com mais ninguém Se bota aqui no baile, fica louca A tropa te leva pro break e taca rola É o DJ Ozaki, ele que tá barulhando Então vem, aquece a buceta na pica Meu bem, você tá com Jedi, não tá com mais ninguém Se bota aqui no baile, fica louca É o DJ Ozaki, ele que tá barulhando É o DJ Ozaki, ele que tá barulhando